Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis, guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sono que os torne perfeitos. É triste ver esse homem, guerreiro menino, com a barra do seu tempo, sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, pois ama, me ama. Um homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. Sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Um homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá, não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz 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 Não dá pra ser feliz